Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. Servidores do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, que ganham até R$ 3 mil, tiveram seus salários quitados nesta sexta-feira, 11 de dezembro. Conforme a Secretaria da Fazenda, o valor já estaria disponível nas contas já no início da manhã. Com o pagamento desta faixa salarial, 62% dos servidores já estão com seus salários de novembro pagos. O ingresso de mais de R$ 65,5 milhões do ICMS possibilitou o pagamento de mais uma faixa salarial. Com o pagamento desta faixa salarial, 62% dos servidores já estão com seus salários de novembro pagos.